Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão baixo e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar É sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar, sentir o caminho de fortalecer É sobre ser abrindo também, demorada em muitos corações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento um sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é tribala parceiro E a gente é só passageiros prestes a partir Láia, 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 láia Láia, 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 láia Segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si Não é sobre chegar no topo do mundo e saber quem venceu É sobre escalar, sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrindo e também ter morada entre os meus corações E acender amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo e saber sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir E a gente é só que você fica pra trás Láia, 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 láia Láia, 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 láia Segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui E a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir